Corria o ano de 67, quando Luís Abasto gravou a primeira versão do Avante. Sozinha em Moscou, com os pais presos pela PIDE, Luís encontrou apoio em casa de Álvaro Cunhal. Tinha 16 anos e estudava canto na capital soviética quando recebeu uma nota de Portugal. Na altura surgiu também a Rádio Portugal Livre e o partido propôs a gravação deste trabalho. Ele foi gravado, veio para cá a clandestinamento, foi o Luís Seria que mandou para lá a letra e a música, sem o conhecer, porque na altura estava em Paris. E naquela altura o funcionário clandestino do partido em Paris era o Carlos Antunes. E o Carlos Antunes um dia veio à minha casa e pediu-me para fazer uma música com o objetivo de passar na Rádio Clandestina, na Rádio Portugal Livre. Portanto foi assim que nasceu. E nasceu o hino do partido, a par da obrigatória internacional, o Avante é cantado em comícios, congressos, sempre que o povo comunista se sujeita. Transformou-se numa espécie de emblema em determinada época histórica e pronto, isso devo até confessar que me deu um certo prazer, não é? E que ainda hoje, embora já não seja a mitad do PCP, quando o excesso é a música cantada no comício, causa uma certa emoção. Uma música que curiosamente não faz parte do repertório de resistência de Miscília. Em 81 é gravada uma nova versão, mas a letra não sopra alterações. Há coisas que estão um bocados atualizadas, mas pode é ter um caráter internacionalista. Ainda infelizmente no mundo ainda há muitas masmorras, ainda há muitos companheiros presos que têm de ser libertados. Este foi o tema de lançamento de Luísa Bajo, que acabou por marcar toda a carreira. Por ironia, o seu maior desejo era mesmo cantar o Avante na festa do Avante. Se eu vou participar em coisas do partido, às vezes pequenas, mas que são necessárias, onde às vezes não temos condições sonoras, Ora bem, seria de facto um prazer enorme para mim estar no palco grande, no palco 25 de Abril, com todas as condições que aquele palco tem, não é? Com grandes músicos de trás, fazer um espectáculo. Quer dizer, isso seria de facto... Tenho pena, não é? Mas há coisas que não têm a mim. Em 80 anos de luta, o mundo transformou-se, os rostos mudaram, mas no PCP também os símbolos resistem. Em 80 anos de luta, o mundo transformou-se, os rostos mudaram-se, os rostos mudaram-se, os rostos mudaram-se. Em 80 anos de luta, o mundo transformou-se.